A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O contraste entre um dia mau e um dia bom, entre as várias estações do ano, entre a luz do dia e o escuro da noite, e até o contraste que enfrentamos na vida e na morte, deu origem ao nome da exposição, uma dualidade de sentimentos e situações, fundamental para o artista. A coleção de obras que foram produzidas com tintas acrílicas e spray foram pensadas na profundidade, na escuridão e na luz, com o objetivo de capturar a essência de uma cidade na vanguarda da inovação. Por um lado, é uma pessoa com um percurso bastante invulgar, bastante aventureiro, é uma pessoa que é britânica, viveu na Arábia Saudita, também criou a sua própria empresa, no entretanto vive na Eriçária, portanto é um percurso muito aventureiro, tomou muitos riscos e eu consegui relacionar também o percurso dele com o que nós, Tacos Parque, fazemos, através da Cidade do Conhecimento e através da nossa incubadora, que são jovens que investem bastante de si em projetos próprios e tomam vários riscos, têm um percurso muito distinto. E por outro lado, claro, também um dos aspectos mais importantes foi efetivamente a linguagem artística do Durenso West. Esta exposição de um artista contemporâneo, de alguém que também é um empresário durante a sua vida, um desportista e que nesta fase da vida encontrou na arte a sua forma de expressão, a sua vida, é, se quisermos, um contributo para aquilo que nós consideramos ser fundamental, que é a qualidade de vida no Tacos Parque. Uma exposição inserida no Museu de Arte Urbana do Tacos Parque com o objetivo de promover cada vez mais o bem-estar de colaboradores e visitantes do parque. Está a ser uma experiência muito agradável e estou a ficar surpreendida também pela qualidade do trabalho, não sendo eu, assim, muito apreciadora de arte urbana, mas estou a gostar imenso. No meu conceito de arte tem que mexer connosco, tem que nos dizer alguma coisa e estes dois quadros em particular têm uma mensagem que para mim é forte por motivos diferentes, são mais complexos, mais compostos e permite, não sei, permite dali tirar muito conteúdo. Contrasto de Durenso West está aberto ao público até 22 de outubro no núcleo central do Tacos Parque.